Então, Dois Quartos Mais De Um, bem-vindo à nossa cozinha. Eu estou na cozinha, vocês estão no... parece que é um estúdio aí. Estamos no estúdio. Boa, boa, boa. E como é que pode nos fazer a introdução? Quem é ou quem são os Dois Quartos Mais De Um? Para quem não conhece, em termos do estilo de música, porque é diferente. Então, quem são? E o que é que nos inspira como artistas? Ok, nós somos Dois Quartos Mais Um. O nome, parte do princípio 2, é de dois fundadores da banda, que somos nós os dois. E que estão sobre quatro instrumentistas, geralmente. E o Mais Um é uma abertura que nós temos para qualquer outro ritmo, para além do hip-hop e para além daquilo que nós fazemos, que é o experimental. e alternativo. Então, nós tocamos tudo com base de hip-hop, mas fazemos algo mais. Então, esse Mais Um significa esse algo mais. O que nos inspira é a vida cotidiana e a própria arte em si. Porque nós, ok, crescemos no meio que vemos a música convencional, vemos a arte convencional. Nós podemos nos intitular de Picassos da música, queremos fazer algo diferente. Então, é isso que nos inspira. Dizeste que é convencional, né, que agora estão a fazer mais experimental, mais alternativo. Sim, sim. Mas já estão na música há muito tempo, desde os anos 90, né? Cada membro aqui já vem dos anos 90, com a música, experiência de bandas, por aí, 2000. E agora, como dois quartos, mas um, surgimos em 2016. Então, no final, em 2016, é como iniciar no projeto, exatamente. Mas, em termos de... Porque já é muito tempo na música, então, vocês têm várias experiências, em vários palcos, cidades, na cidade e talvez fora também. Mas, em termos de expressar a vossa arte, ou fazer a vossa arte, em Maputa, em Moçambique, sentem que, desde lá, existe mais espaço para conseguirem tocar, mais oportunidades para tocarem a música como ser experimental e alternativa? Para nós, a arte ainda é coisa de marginais. Nós, falo de forma geral, não é fácil, para qualquer que seja o estilo de música, para qualquer artista, de forma generalizada. Agora, para nós, como dois quartos, mas um, também não vivemos numa ilha, também temos várias dificuldades, mas, por essa abertura nossa do experimental e que deixa a pessoa sempre com vontade de querer perceber o que é isso. De algum modo, acaba ajudando-nos, ou acaba abrindo algumas portas. De forma geral, vamos batalhando, não é fácil para ninguém, e nós vamos procurar trilhar ou fazer o nosso caminho para poder chegar até lá. Acho que estamos num bom caminho. Estamos a chegar lá, porque já estamos na música há muito tempo, então, desde, let's say, os últimos 10, 15 anos, tem melhorado em termos de espaços para música não popular, como dizem. Eu acredito que sim. Se tu fores reparar, em 10 anos para cá, os que mais enchem as casas de pasto são jovens. Os que mais enchem as casas de pasto são músicos que trazem alternativo. Cá entre nós, até posso dizer que é triste, porque o nosso popular acabou perdendo o espaço. Agora temos que resgatar, ou temos que tentar trazer um pouco mais do tradicional, para não perdermos. Porque é muito bom que os jovens estejam engajados, mas também não podemos perder aquilo que são as nossas raízes. Então, sinto que, quando falo com alguns artistas que tocam música tradicional, que eles estão a perder mesmo o espaço. Enquanto uns estão a ganhar mais espaço, eles sentem que estão a perder o espaço. Então, temos que fazer esse joint com o antes, o hoje, para melhor as pessoas perceberem o depois. Exato. Essa é a razão de dois quartos mais um ter o experimental. Já existem muitos lives. Já estamos nos lives há quanto tempo? Cinco, seis meses por aí a fazer lives. Muita gente está a fazer lives. O que é que faz um bom live para vocês assistirem, ficarem a assistir até o fim? Geralmente, o que chama a atenção, logo a primeira, é o cenário. Tem que ser algo muito criativo. Porque é live. Estás a ver no computador e estás a ver alguém sentado numa sala normal, digamos isso. Ou, por exemplo, no fundo, como este do estúdio. É claro que a primeira impressão, antes de ouvir a coisa, tu, ah, isso deve ser um debatezinho ou qualquer coisa. Agora, o cenário em si, é que muitas das vezes me mantém, depois vou curtindo o ritmo e vendo a performance. Então, assim, eu, sendo artista, tenho visto isso mais para implementar naquilo que eu vou fazendo. Para mim, eu acho que o estilo de música no qual vou lá assistir é o que me identifica. Eu gosto muito de fora do hip-hop, gosto muito de jazz, gosto de fusion, gosto de afro, gosto de reggae. Então, esses estilos é que acabam, de algum modo, chamando o interesse. E depois, vou para a parte do fogo, cenário, conta muito. A pessoa sentada no seu sofá, com a sua guitarra, aquilo tudo conta, acaba sendo uma coisa bonita. É basicamente isso, essa é a minha maneira, é o que me chama a atenção. Como é que vocês têm passado estes momentos de isolamento? Eu sempre digo que eu ainda estou, já estou neste bloqueio há muito tempo, mas eu, em termos de criar, estou até com muita dificuldade em criar, não sei porquê. Eu acho que nesse ponto somos gêmeos. Eu estou com um bloqueio autêntico. Começo até a escrever, posso fazer, já sejam mais, depois fico num blackout, depois busco, aparece uma outra ideia, começo a uma outra coisa, fico num blackout e sigo para uma outra coisa, sucessivamente. Eu tenho trechos de, acho que cinco músicas, das quais gosto de repetir todos os dias, mas não consigo passar dali. Terminando. Não sei porquê, acho que a Covid afetou até a minha criatividade. Para mim, a experiência está a ser uma lição muito boa, porque tenho muito tempo. Então, eu como produtor e performer, então eu vou aprendendo outros estilos que estão fora daquilo que eu cogitava. Então, essa parte é positiva. A negativa é essa que, por exemplo, como banda, é difícil a gente se encontrar, porque significaria mais de cinco membros sentados no mesmo sítio e depois essa coisa de distanciamento, estaremos a quebrar. E outra coisa, a promoção da banda com banda fica meio para baixo, porque, ok, banda, cream e full, que banda? Espera-se ver um baterista. O quarto, a base. A base. Então, essa parte, eu posso dizer que esta experiência está a ser boa e má ao mesmo tempo. Mas, mesmo assim, estão a conseguir preparar um bom concerto para o pessoal. Então, eu vou pedir para vocês convidarem aí o people. Go! Cream, full, Anselmo, que vocês não estão a ver nesse momento, mas está aqui com a malta. O trio, nesse caso, que vai lá representar dois quartos mais um, convida cada um de vocês para fazerem parte dessa live. Vai ser uma coisa bem diferente. E, finalmente, nós vamos trazer o nosso minimal, o nosso mínimo, nesse caso, e de uma forma diferente. Nós queremos sair da BO, que vai ser a nossa última música no live intitulada da BO. Nós queremos sair da BO e a nossa BO, nesse caso, é a Covid, é aquilo que nós estamos a viver. Nós estamos cansados de estar confinados, estamos cansados deste novo normal. Nós queremos o nosso anterior normal. Então, vamos lá juntos, ficar unidos através da tela, fazer a festa, relaxar, porque nós precisamos. Precisamos de desanudiar, precisamos de buscar um pouco mais de ideia, ouvir uma coisa diferente. Para que no dia seguinte, como é meio de semana, vais trabalhar cheio de energia, inspirado e com força para quebrar essa Covid. E dizer que todos juntos nós somos fortes. Dois quartos mais um não está alheio a essa causa. Fiquem em casa, se puder. É já no dia dezenove, às dezenove horas, em todos os canais, de dezesseis netos. Sim, nós trazemos fogo. Muitas batidas. Muito obrigada. Tem. Bom ensaio aí e até já. Até já. Tchau. 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 Tchau.